Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre dupes e hoje vamos falar única e exclusivamente sobre batons. Vou-vos mostrar alguns batons caros e algumas alternativas baratas, muito, muito semelhantes, não vos vou dizer que são exatamente a mesma coisa, mas vou-vos mostrar produtos mais baratos, muito, muito semelhantes a certos produtos mais caros para que vocês, se quiserem, possam arranjar uma alternativa mais em conta e, portanto, hoje vamos falar de dupes de batons, por isso vamos começar. Ora, o primeiro baton caro que eu quero falar é da MAC, é o tom Diva, que é o tom que eu, por acaso, tenho nos meus lábios, que é este vinho burgundy escuro e, para além do Diva, eu encontrei um dupe da Wet n Wild, que é o Wet n Wild Cherry Bomb, que é o 918D. Estes batons estão super baratos e podem-se comprar na maquilhá-la, super, super parecido, mesmo em termos de acabamento e encontrei também o da Maybelline, que é a gama matte deles, que é estes tubinhos aqui e este chama-se Divine Wine e é também o mesmo género de cor. Os três têm um acabamento muito semelhante. O da MAC é matte, este da Maybelline também é matte e o da Wet n Wild é meio satin, meio matte. São os três super baratos, aliás, são estes dois super baratos e este mais caro, mas são os três super, super parecidos. Ora, de seguida, temos mais um batom da MAC. Este é o tom Whirl, que também é um matte, é um tom muito famoso, que é assim um meio nude, meio acastanhado, um bocadinho escuro. É um tom muito famoso já há alguns anos, por ser aqueles tons acastanhados dos anos 90. Eu encontrei duas soluções baratas para ajudar. A primeira é um dos batons da H&M. Este é no tom Brunette Ambition e é praticamente o mesmo tom. Eu acho que este é um bocadinho nada mais rosado do que o Whirl, mas é muito, muito semelhante. Tem um acabamento um bocadinho mais glossy do que o da MAC. O da MAC é matte. Este é glossy, mas podem sempre pôr um bocadinho de pó. Ele fica matte também. E encontrei uma solução da Gerard Cosmetics e este também é matte. Este é no tom 1995 e este é tipo praticamente a mesma coisa. Portanto, temos duas alternativas baratas. O da Gerard Cosmetics é também matte como o da MAC e temos o da H&M, que é mais glossy, mais brilhoso, mas podem sempre pôr um pó por cima. Ora, de seguida tenho três liquid lipsticks. Isto, o primeiro, o mais caro, é o da Kat Von D, que é o Everlasting Liquid Lipstick no tom Vampyra. Este é um burgundy escuro, tipo vinho escuro, mais atijolado. Seca matte. Arranjei duas alternativas muito semelhantes. Os acabamentos são um bocadinho diferentes. O Vampyra, quando ele seca, tem um acabamento um bocadinho para o lado... não é para o lado. Ele tem um género de um metalizado ligeiramente dourado e exatamente igual a isso eu não consegui arranjar. Mas, no entanto, este acabamento só se vê muito, muito perto. Ele, de longe, é um burgundy normal vinho. E eu arranjei dois burgundies vinhos muito semelhantes, muito mais baratos. Encontrei o Colourpop Ultramatte. Já não tem letras porque eu já o usei bastante. Mas este é o Ultramatte Lip no tom LAX e é exatamente a mesma cor. Simplesmente não tem o tal acabamento, mas pronto. É uma escolha. E temos o da Gerard Cosmetics, o Hidramatte Liquid Lipstick no tom Rubby Sleepers. Este tem um acabamento também como o da Kat Von D, o Vampyra. Mas este, o Vampyra, tem um acabamento tipo dourado, muito ligeiro. E este tem umas pequenas purpurinas de burgundy do mesmo tom do batom. Lá está. Ambos... isto hoje quer tudo cair. Lá está. Tanto um como o outro são acabamentos que só se vê muito perto, mas o que interessa aqui é a cor. E estes três são os três muito semelhantes e os três secam mates. E eu gosto muito das fórmulas dos três. Os da Colourpop eu acho que secam um bocadinho, mas... são muito, muito semelhantes. Ora, de seguida temos mais um batom da MAC. Este é o tom Plumful, que é um dos meus batons favoritos. Principalmente para a altura do outono, primavera, meia estação. Eu acho que é um bom tom de transição de uma estação para a outra. É um acabamento tipo... não é mate. É meio sheer... não é sheer. Qual é o acabamento disto? É o Luster. Ele é meio... não é por o lado. Não sei explicar o acabamento do Luster. É tipo meio glossy, mas não demasiado glossy. Tem um certo brilho bonito. E é assim este tom meio cerejado Plum. E eu encontrei exatamente o mesmo tom. Isto aqui é sem dúvida um gloss, ok? Este é um batom, este é um gloss. Mas a cor é exatamente igual. Estes são os Glazed da LA Girl Lip Paint. Isto é mesmo um gloss. Extra gloss finish. Mas ele é extremamente pigmentado. Portanto, se tirar o excesso de brilho do gloss, ele fica tipo batom meio brilhante como este. São os dois exatamente a mesma cor. MAC Plumful e LA Girl Blushing. De seguida ainda nos batons da MAC. Eu vou pedir desculpa por ter imensos... A maior parte deles são batons da MAC, mas é porque é os batons que eu tenho mais e, portanto, consegui arranjar mais duplos porque tenho mais escolhas. Anyways, moving on. De seguida temos o MAC Viva Glam 2. Que é disponível. Os Viva Glam há alguns que são de ilusão limitada, mas este é da linha permanente. É um nude lindíssimo. Mas tipo nude, nude, nude. Nude de cor da pele meio rosado. Não é cor da pele com aquele subtom beige de pele. É um cor da pele com um subtom rosado bonito. E é super nudo e é super bonito. E eu encontrei um lápis da Maybelline, que é o Maybelline Color Drama. E é o Intense Velvet Lip Pencil. Tem exatamente o mesmo acabamento, ok? Este é um satin, portanto, não é matte, mas é quase matte. E este é a mesma coisa. Apesar de ele chamar Color Drama e dizer que é velvet, portanto, tipo matte, ele não é bem matte. Ele é tipo satin e é a mesma coisa. Este é no tom Nude Perfection. E são exatamente da mesma cor, o mesmo tipo de nude, com o mesmo acabamento rosado. E tem os dois exatamente o mesmo acabamento. De seguida, temos mais dois Liquid Lipsticks. Apesar deles no tubo parecerem ligeiramente diferentes, eles são muito, muito semelhantes. O primeiro que eu quero falar, o cara, é o da Anastasia Beverly Hills. É o Liquid Lipstick. Eu adoro os da Anastasia Beverly Hills, apesar de não ser assim tão fácil de mandá-los vir. Porque o Beauty Bay, apesar de ter Anastasia Beverly Hills, não tem os Liquid Lipsticks, andando em frente. Este é no tom Karina, que é tipo um rosa meio acuralado, assim, bastante berrante. E ele é líquido e seca matte, super pigmentado. E eu arranjei uma alternativa super acessível da Sephora. Estes são também matte, portanto, tem exatamente o mesmo acabamento. Estes são os Cream Lip Sains. Este é no tom 03. Que é lá está. É o mesmo género de rosado, acuralado, com um toque de vermelho também, mas berrante. Ambos Liquid Lipsticks, que seca o matte, os dois super pigmentados. Adoro a fórmula dos dois. Apesar de eles parecerem um bocadinho diferentes, eles ficam muito, muito parecidos nos lábios. De seguida, temos aqui uma opção cara, que é da MAC também. Este é o tom Rebel, que é um tom que há muitos anos, não há muitos anos, não foi assim há tantos anos, há alguns anos, era muito famoso, e percebe-se porquê. É aquele típico tom vinho, mas a puxar mesmo para o rosado, arrocheado. É um vinho a puxar para o arrocheado e não um vinho a puxar para o bordô. É absolutamente lindo. É tipo uma mistura de roxo com vinho, absolutamente linda, que faz os dentes ficarem super, 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 super brancos, porque tem um subtom muito azulado. Tudo o que tem um subtom assim mais azulado, faz os dentes super brancos. Este é um acabamento de sátine, portanto é acetinado. Lindíssimo, foi muito popular há alguns tempos atrás. E eu arranjei duas soluções em conta. O primeiro é da Kiko, e é a gana normal deles, Smart Lip Pencils, não, Smart Lipsticks, acho que é Smart Lipsticks. E este é no tom 914. O da MAC é mais acetinado, portanto é um bocadinho mais puxado para o matte, apesar de não ser totalmente matte, mas são os dois muito semelhantes, e ainda arranjei aqui um que tem mais ou menos o mesmo acabamento que o da MAC, que este também é acetinado, sátine. Este é da Wet n Wild, e é o Sugar Plum Fairy, no tom 908C, que é também exatamente a mesma coisa. São os três exatamente iguais, o da MAC e o da Wet n Wild, com o mesmo género de acabamento sátine, e o da Kiko mais brilhoso, mas os três muito, muito parecidos. De seguida, temos mais um da MAC. Este é o tom snob, que é aquele tom baby pink, que muita gente gosta de usar, principalmente no verão. É tipo um rosa pálido apagado, mas bastante in your face, ele apesar de ser um rosa apagado, acaba por ficar um bocado vibrante nos lábios, não é um rosa que passa despercebida, é aquele rosinha bebê, mais pó vibrante. Não demasiado vibrante, mas um bocadinho vibrante, que muita gente gosta. E eu encontrei um duplo, que é exatamente igual, que é os batons da Topshop. Este é um batom da Topshop, que é o Topshop Lips, e este é no tom innocent, e é tipo igualzinho. São os dois, exatamente a mesma cor. O da Topshop, este é um acabamento sátine, o da MAC, e o da Topshop é mais ou menos o mesmo acabamento. Ele não é matte, também não é demasiado brilhoso. É um bocadinho mais brilhoso que o da MAC, mas é muito, muito semelhante. E é obviamente, os da Topshop custam muito menos, do que os da MAC. Portanto, MAC Snob e Topshop Innocent. Temos aqui mais, uma comparação de Liquid Lipstick. Temos aqui o tão famoso, Liquid Lipstick, matte Liquid Lipstick, da Kylie. Este é o meu favorito, por acaso, dela. Não, por acaso não é. Mas foi durante muito tempo, e é o tom Caddy Kay, que é um Liquid Lipstick seca, matte rosado, não demasiado in your face. Acaba por ser um nude rosado, mas não muito apagado, nem muito nude. É um nude perfeito, na minha opinião. É um tom lindíssimo. E eu encontrei um muito semelhante da Colourpop, que é o Ultra Matte Lip, no tom Beeper. Os dois muito semelhantes, rosinhas, nudes, claros, mas não muito claros, não ficam apagados nos lábios, ficam tipo... É um rosa misturado com um bocadinho de castanho, mas bastante apagado, que fica lindo nos lábios. Os dois extremamente parecidos, sério. Mesmo em termos de fórmulas, o da Colourpop, que seca um bocadinho mais os lábios, consideravelmente mais os lábios. Por acaso, este Beeper não é dos que mais me secam os lábios, mas eu considero que os da Colourpop, os matte, seca um bocadinho mais os lábios, mas são os dois, em termos de cor, extremamente semelhantes, a fórmula extremamente parecida, e ambos secam matte, e são ambos absolutamente lindos. E por fim, vamos falar de, na minha opinião, o vermelho perfeito. Para mim, o vermelho perfeito é há muitos anos, o da MAC, que é o Russian Red. Este é um vermelho perfeito. Há muita gente que gosta mais do Ruby Woo, eu por acaso gosto mais do Russian Red. O Russian Red tem um bocadinho mais de, é um bocadinho mais escuro, e tem um bocadinho mais de subtom azulado. O Ruby Woo é a perfeita mistura do meio, entre o subtom alaranjado e o subtom azulado, e eu já estou a devagar. Anyways, temos o Russian Red, que é o vermelho perfeito, que fica bem a toda a gente, não é muito escuro, não é muito claro, não é muito laranja, não é muito vinho, é mesmo o vermelho perfeito, na minha opinião, perfeito. Acabamento matte. Tenho duas opções, da L'Oreal, e este é o vermelho da Black Lively, e é também um acabamento matte, e a cor é exatamente igual. Aquele vermelho, perfeito, lindíssimo, é exatamente a mesma coisa. E ainda tenho aqui mais uma opção, um bocadinho ainda mais barata, que é da Kiko, já que é o Acampa, e este é no tom 909, e é exatamente o mesmo tipo de vermelho, não muito claro, não muito escuro, perfeito, exatamente a mesma cor, os três extremamente semelhantes. Em termos de acabamento, o da L'Oreal e o da MAC têm o mesmo acabamento matte, o da Kiko é mais brilhoso, mas podem já, lá está, mais uma vez, aplicar um pó e ele fica matte, os três iguais. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, espero ter-vos dado algumas ideias, e sugestões de batons, mais em conta, que vos faça poupar algum dinheiro. Digam-me abaixo nos comentários, se gostam deste tipo de vídeos, duplos e eu posso fazer mais, tenho muitos duplos para vos mostrar, mas espero que este vídeo tenha ajudado, espero que vos tenha sido útil de alguma forma. Não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.